Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia que tá tudo bem, tudo bem, eu sei que tá tudo bem, aí tá seis, né, eu tô mais seis. O lugar é 24 de mamante, de mamante, tá bom, tá enganado, né? Tudo bem, hoje eu venho jogar um vídeo, eu vou fazer um vídeo pra vocês, eu vou pausar o vídeo pra vocês não ver essa bosta de comercial não, beleza? Hum, pronto, o vídeo parou, aleluia, não, tô nem ganhando mais, nem sei o que que é a merda, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos ver aqui a merda aqui, o quanto que custa, um, um. I don't know, mais de 500, né? Tá, beleza. Vamos, gente, eu vou ter que ver outro vídeo, gente, porque se não, eu acho que eu vou nesse mapa aqui, mas o pior é que o negócio fica mexendo, então eu acho que eu vou nesse daqui. Eu entrei, beleza, então eu vou pausar com vocês não ver esse comercial, que bosta. Vamos ver, vamos ver, que bosta, o merda que nós vai jogar, vamos ver. E a guest, que bosta. O nome dele é guest, gente. Que nem o meu, né, porque aqui também eu não sabia, eu não sei qual nome, daí eu não vou pôr, entendeu? Então vamos ver lá, é minha vez. Por favor, que eu não acerte coisa ruim. Seis. Por favor, que tenha gente, porque às vezes, gente, você vai lá, sortia a pessoa, e a pessoa não tá, isso já aconteceu comigo duas vezes. Uma vez, quando eu tava jogando com meu pai, uma vez que eu tava jogando, eu e minha irmã sozinha, entendeu? Porque eu não patei, patei, patei. Deixa eu falar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu quero ganhar uma coxa. Seven. Eu tenho muito que ganhar essa. Que isso? É que eu troquei de mão. Um, 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 um. Espera aí, você tá pergando a volta? Ah, tá com 25, já vai esperando aí que eu vou ganhar um 10 aqui, seu bosta, você vai ver, você vai ver. Ganhei um bem mais melhor. Droga, mas ele ainda passou de mim, viu? Ele tá 25. Acho que é porque naquela vez eu tinha errado, porque senão, eu tinha ganhado 10. Nada. Tá, beleza, vamos lá. Ele falou inglês, mas eu não vou aumentar o volume, porque senão vai atrapalhar muito. Oito. Beleza, mas ele falou inglês. Mendei um pouquinho aqui pra vocês verem, vou baixar um pouquinho, não é mesmo, tá bom? E se vocês gostaram da vinheta que pus nesse vídeo? Eu vou tentar pôr um negócio aqui de uns vídeos anteriores, pra vocês verem, beleza? Droga, ele ganhou, velho. Mas não tem nem com bens. E hoje mesmo eu também vou gravar um vídeo de... Vou gastar aqui sem moadinha, né? Pra poder conseguir, né? Um vídeo de... Como que se fala mesmo? Eu amo ver o que eu falo pra vocês. Como você pôr vinheta nos seus vídeos, entendeu? Pra pessoas que não sabem, é muito simples. É só você ter o intro matter, beleza? Não precisa... Tipo assim, entendeu? Eite. Tem uma mira que é ótima. Por favor que tenha gente, por favor que tenha gente. Aê, é até, hein? Ficasse parado assim, ó. É porque não tinha gente. Daí eu ia ficar bravo. Nossa, gente, ele já começou assim de meira. Nossa, parabéns, cara. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Good game. Five. Ah, pelo menos tô com três. Ih! Tá acontecendo, tá acontecendo. Tá acontecendo. Why the fuck? So great. Não, não é justo, mano. Ele ganha tudo, mano. Só não fica agoniado. Gente, aplica tipo assim. Ué, como assim? Ah, gente, pra vocês verem como eu sou azarada. Tchau, 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 tchau. E o turno. E o turno? Não, não. Então que eu sou tão dez. Doze. Eu quero o fim da turai. Três drogas, mas do mesmo jeito ele ganhou esse bonsto. A vaca dá de raque, mano. Não, eu tô gostando. Não, eu tô gostando de miniatura, velho. E agora eu vou embora pra outro jogo que eu aposto que vocês vão amar. Gente, já tô entrando nesse jogo. E não, é Free Fire. E sim, por favor, e sim, é meu word. Tô gostando. Tudo bem. Faz carinho, faz carinho, faz carinho, faz carinho, faz carinho. Tô dando carinho nosso, velho. Filhos jogadores, alguns de nossos servidores estão programados para atualizar no dia 4 de setembro, das 12h às 14h, horário de Brasília. Durante esse período, você não poderá se conectar à rede, mas poderá jogar no modo offline. Obrigado pelo seu apoio de vídeo, você é a equipe minha, o Word, tá aqui para jogar. Ah, gente, droga. Dia 4. Eu não sei se hoje é dia 3, eu não lembro. Beleza? Pronto, gente, tô entrando em um arquivo compartilhado, pode ser baixado por outros. Vai, caramba, por favor, caramba. Se não der para jogar, a conexão falhou, você fechou muito, essa louca. Que não era o óbvio, que bosta. É, gente, já vi que não vai estar. Olha, tem coisa aqui para não colocar, então eu vou botar aqui com vocês. Uma que eu queria muito mesmo, gente. Demais. Mano, eu queria muito mesmo ela, velho. Queria muito essa e essa. Mano, elas são lindas. Não, mas é claro, eu também queria essa. E uma, principalmente, que eu amo. Essa e essa. Mas pena que elas são um pouquinho mais claras e limite de vendas por tempo. Então, aqui já foi, né, tudo comprado. Dois, vai. Tem coisa para não comprar a minha coisada, então eu vou inventos. Para eu ganhar uma caixa. Beleza. Búnus, 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 búnus. Um, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Novos semestres. Obter ganhos. Panda, um dia, um dia. Eu vou usar esse meu panda, tá doido? Deixa esse panda para trás, não dá nada. Não dá, moça. Cadê o panda aqui? Panda. Bambus. Vou pegar, pegada de panda. Tá desbloqueado, vou estar de panda. Droga, gente, é tudo enganoso. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem problema não. Não recomeça, não recomeça, não recomeça. Problema não. Ó. Ó, vou entrar nessa pós. E aí. O que eu vou fazer? Senha. Merda. Tudo bem. Tô entrando nele, gente. Ele é muito legal, beleza. Ainda não consegui entrar nele. O problema é que eu não consigo passar dessa fase, mano. Ei, eu não tô querendo andar. Sim. Não, pera. Tem alguma coisa errada aqui. Gente, tem alguma coisa errada aqui. Gente, eu não tô querendo andar, ó. Não, não. Não, eu tô tentando andar, ó. Ó. Ó, espada até. Deixa eu ver. Deixa eu. Ficou. A gente não tá deixando eu entrar, acho que porque o mapa tá aí, né? Coisando. Então a gente vai recomeçar, beleza? Criação, começar. Eu já vou, eu só vou jogar esses dois jogos mesmo, beleza? Então, o que mais eu vou jogar vai ser o mini-word, beleza, gente? Não sei nada de mim, então se você quer me ensinar, pode vir. Você não é um babaiê, mas... Quero ver um lugar, gente, que eu possa construir minha casinha, poxa. Só mata, 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 Acho que eu mostrei ali, olha, no meu lugar, né, perto da água. Será que eu consigo construir debaixo da água que nem eu criei naquele vídeo? Vamos tentar. O problema é que eu vou ficar sem oxigênio, né? Ah, mas é verdade, eu estou no Criativo, então não vou fazer boi, boi, boi. Mas depois... Eu quero muito ver depois como é que eu vou fazer, velho. Olha, eu sou doido aqui. Espero que eles não mudem de cor. Olha que lindo. Espero que ele não fique cinza, não, não fica, que bom. Porque tem um, gente, que você põe assim, né, lá no Minecraft, tinha um monte deles. Se colocava e ficava assim. Oxi. Uau! Cada um deles tem poderes. Te dá poderes. Tirar aqui, espera aí, ó. Tem um incomodando, entendeu, pra construir a minha casa aqui. Coisa que eu não gosto no meu world. Tem que desbloquear itens e precisa pagar pra ter skins. Eu tô com mais chato a minha world. Se tirar, com certeza vai ter mais visualizações do que já tem. Vamos ver. Hora de spoiler. Vamos ver. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Não, mentira que trocou meu teclado, velho. Meu Deus. Meu Deus, eu tô indo pra trás. Tá, então eu vou ter que jogar assim, entendeu? Ter que jogar assim. Mas que bom, gente. Que eu já sei como que é e eu me acostumo. Muito bom. Que voltou. Qual que eu não gostei? Eu vou no rosa. Ah não, mudou muito claro também, merda. Não, 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 não. Droga, isso daqui. Puxando, merda. What the fuck? Que bom é esse? What the fuck? What the fuck? Não, só indo aqui. Eu aprendi a voar. Essa coisa aqui, mano. Mas eu não vou construir de dois. Por quê? Porque eu quero construir cada um de uma camada. E claro que eu não vou sair daqui, né? Também porque se eu... Se eu quiser que... Se eu não deixar essa camada, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Não, muito lindo. Tá bom. Ó, vai ser desse tamanho praticamente. Não tem nenhum problema, né? Tem algum problema? Tá bom. Põe aí embaixo no comentário. Que eu aumento essa casa ainda... 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 Depois que eu vou nos comentários, beleza? Deixe a... Começa a gravar. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum incomodo falar. Aqui está... Meio que sei lá. Fiquei na minha casa. É porque por enquanto... Tem que ser só isso. Entendeu? Porque depois eu vou... Porque depois eu vou pôr no modo sobrevivência. Isso é chato, né? Fazer tudo no modo criação pra depois pôr no sobrevivência. Isso é muito chato, né? Você acha que aqueles youtubers pegam os blocos na criação pra depois falar que explorou? Não, eles exploram o mesmo. Entendeu? É assim, gente, que tem que ter um youtuber. Não tem nenhum problema. Olha, ficou colorido essa minha casa, viu? Uhul! Vamos ver como é que está ela por dentro. Calma aí, gente. Vai, não. Tudo bem. Eu preciso pegar mesmo um balde. Pra poder tirar essa água, entendeu? Pronto, mas ainda não consigo por dentro da água. Porque se não, eu tava muito mais rápida. Tratar, comida, coragem, ferramentas. É a ferramenta mesmo que eu quero. Entendeu? Entendeu? Vocês entenderam, né? Pera. É que eu não sei o nome desse negócio. Então, eu colocava a mini balde. Mas eu tô muito doido. Eu tô muito doido. Me dou... Piel. Ó. Bocava de trabalho, ó. Nome do plano de... Insira seu nome. Isso não é o que eu tô aí, né? Eu vou ter o nome dele. Não vou ter o nome dele. Não vou ter... Ava, 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 ava. sim a porta Nossa, vai mentir Aqui não vai ter o que eu tô procurando Nossa, mano Foi errado Felocamente não tem Que bosta Vou usar a armadilha aqui Que tem quando a pessoa pisar Vai nem acender Tá, acho que isso vai ser útil Firmenta, firmenta, firmenta Mobílias, bateriais Não, é isso que eu quero Ó Com uma madeira Cama confortável, claro, né Ainda não foi desbloqueado Gente, eu quero que ele vá desbloqueado logo Porque Misericórdia, não dá pra viver sem uma porta Me fala se dá pra viver Eu acho que eu não dá pra viver Sem porta Acho que ele deve ter alguma coisa errada aqui Que ele esteja fazendo Acho que é assim Essa é a parte de cima Não Precisa ter alguma coisa aqui Não, tem que ser enchido Porque senão tem enchido Tá, tem que ser mais Bosta Pronto Prontinho, prontinho Prontinho, prontinho Uma cama Se tá aqui Outra cama Se tá ali Eu vou criar uma caminhonzinha aqui Eu tô indo Quero A cama não pode ser Vermelida Do lado Poxa 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 Deixa eu ver o que mais Eu posso Vou deixar mais daqui Aparararão 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 Quero Poxa 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 O celular Ainda Não foi Ata Isso é Isso é chave Então Como que eu tenho que fazer Pra improvisar Essas portas aqui Fazer assim Ui gente Fazer assim Pra poder sair Aqui Daí Pra sair Vai ter que ser Bem simples Assim Daí eu vou subir Entendeu Tem que ser bem assim Bem Mas se essa água Tá muito mudando Aqui Eu vou tirando Daqui E quando eu for sair Sai Droga Mas Pan 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 Tem alguma coisa Errada aqui Não Pera Puxa Gente O que que é isso Véi Tá Depois arrum Isso Tchau Porque eu Té Com Duma N N N Que Pelo 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 Tchau.